E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Dead Rising 3 Um projeto de arma Malhador Facão e uma katana Cadê o facão? Sinistro Big D Então, completei a missão aqui com o Big D Eu não consigo conversar com ele Para entregar um item Bom, tanto faz Tem outro aqui Lançador de machados Ai, caramba O que vamos fazer? Não sou um covarde Não sou um covarde Droga Para você parece um vaso Não É sério, cara A gente precisa dar um fora daqui Mas tem que encontrar o Diego Incidente saindo aqui Olha lá ele Nossa, olha o tamanho desse zumbi Deixa eu experimentar essa arma nova Mais de meio milhão de americanos Agora ele sumiu Agora ele sumiu Diego Você precisa parar Diego Por favor Escuta, estou pedindo Vamos sair daqui Não temos tempo para isso No Seis desconhecidos, você aponta Análise não indica-se Não é indicador Vamos ao fora daqui Uma bomba vai explodir Ei, quem tem As formas seguidas devem ser Paralizadas e qualquer resto Nossa, eu vou ter que matar ele. Eita, meu Deus. Caraca, a vida dele. Tá, eu também tô perto da morte. Deixa eu ver se encontra vida por aqui. Tá, todo mundo precisa de vida. Aqui, maçã. Meu Deus. Ei, cara. Tem uma garota assustada disparando sinalizadores em Eagleton. Tá com uma cara bem triste. O outro morreu. Vai, cara. Tá, atira. Nossa, falou. O que foi que você disse? Bate a mama? Bate a mama. Minha mãe dizia isso pra mim. A única coisa que lembro quando era pequeno Acho que já ouvi isso antes Nick Preciso te mostrar algo Vem cá Vamos Vi uma coisa aqui Que me assustou muito, cara Tipo, me deixou apavorado Olha o Frank West Aquele carinha do 2, que eu não lembro o nome Carlinhos É Bem, ele foi o terrorista Que causou a epidemia em Williamette em 2006 A irmã deles, a Bela, ajudou Trouxeram o parasita da América Central O que houve com eles, ah? Acho que ele morreu lá Aqui diz que ela desapareceu depois Devia manter essa merda sob controle Depois do que houve em Fortune City Eu achei que os chips de Zombrex Era pra manter todos na linha Olha isso, ah? Tá vendo? Isso me apavora demais, cara Relatos contam que este zumbi começou a epidemia de Smithville em 2007 A primeira que ocorreu depois da de Williamette Olha o pescoço dele Não, que merda, cara Não, o que é isso, cara? Eu não sei, tá? Que diabos? Ah, que merda Certo Olha, a gente tem que se concentrar nos problemas que dá pra resolver primeiro, tá? Damos um fora da cidade, daí a gente vê o que tá acontecendo Tá com a chave, né? Ah, merda Aqueles caras me assaltaram no caminho Eu tava fora de mim Levaram a chave do avião Nick, a gente tem que pegar de volta Que foi, mano? Nada, cara Nada Tá tudo bem Vamos encontrar essas chaves agora Beleza Bom, ele tá precisando de arma Vamos deixar ele com essa aqui Não, ele não usa Acho que não E essa? Essa ele fica Ok Então eu vou finalizando o vídeo por aqui já Então pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei, deixe seus favoritos Compartilhe suas redes sociais Pra ajudar na divulgação do canal, certo? E tal Deixa o comentário abaixo também se der E se inscreva no canal também Bom, então pessoas Até a próxima Falou Now it's too late It's too late to live Won't we ever lose you now To love and fight for once Just once Now it's too late It's too late to live Now it's too late to live Me siga Now it's too late Obrigado.